Música Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é dia 12 de julho, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Estamos quase terminando a nossa semana, mas iniciando mais um dia na escuta da Palavra de Deus, meditando com as leituras que a Igreja nos oferece. E que grande graça é começar esse dia escutando a Palavra de Deus. Então não deixe de viver essa Lex Divina. Essa leitura orante. E você que está chegando hoje, eu vou relembrar os passos da nossa Lex Divina. Primeiro, nós devemos escutar a Palavra de Deus, né? Tentar compreender o que é que a própria Palavra nos diz. É o primeiro passo. O segundo passo é perguntar o que Deus quer falar ao meu coração através dessa Palavra. O que Deus quer que hoje, hoje Ele quer visitar o meu coração através da primeira leitura, do Salmo, do Evangelho. O terceiro passo é rezarmos com essa Palavra. Uma vez que Deus fala ao nosso coração, eu devo rezar com essa voz de Deus que ecoa no nosso coração através da sua Palavra, da sua leitura. E dentro dessa leitura eu vou para o quarto passo, que é a contemplação. Qual a frase daquele dia, do Evangelho, da primeira leitura do Salmo, que inflama o meu coração, que transpassa o meu coração, que eu vou meditar ao longo de todo o dia. Que eu vou contemplar, eu vou ser informada dessa Palavra e contemplar através da Graça de Deus na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no ambiente no qual eu vivo. Eu uso essa Palavra para deixar que ela caia na terra do meu coração. E o último passo é a resolução. O que é que eu vou viver ao longo desse dia? Qual a resolução que eu vou tomar? O que é que a Palavra me impulsiona? Hoje, nesse dia, eu sou chamada a viver essa conversão, essa mudança. A deixar que essa Palavra, ela de fato se encarne, né? Que o verbo se faça carne no mês de nós através da sua Palavra. Então, não deixe de viver essa Graça. Comunique também a outras pessoas, para que eles sejam alcançados pela própria Palavra de Deus. E hoje, sexta-feira, queremos relembrar as graças do nosso Festival das Famílias. Que alegria foi esse tempo da graça. E você que participou conosco, continue a espalhar essa semente que foi lançada no teu coração. Damos graças ao Senhor por todos os frutos já acolhidos nesse festival, mas também por toda a providência, material, aqueles que nos ajudaram, aqueles também que se fizeram presente, contribuindo de forma espiritual, dando uma pregação, uma palestra. Então, somos gratos e não podemos deixar de continuar essa Lex Divina, dando graças ao Senhor, bem dizendo, pelas suas maravilhas realizadas no meio de nós. Nessa sexta-feira, a igreja nos traz, na primeira leitura, retirado da profecia de Oseias. Assim fala o Senhor. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Diz ele, livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos. A produto de nossas mãos, em ti encontrará o órfão misericórdia. Eis de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos, onde estender-se, será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como a do Líbano. Voltarão a sentar-se a minha sombra e a cultivar o trigo e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à da vinha do Líbano, que tem ainda Efraim a ver com os ídolos. Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipreste, sempre verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio. Reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor e por eles andarão justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. A leitura de hoje é uma continuidade. Ao longo de toda esta semana nós estamos meditando a profecia de Oséias. Ontem Oséias dizia para nós que somos essa criança em que o Senhor toma no colo, esse Efraim o qual o Senhor cuida, amamenta. E hoje na leitura ele convida Efraim, que é cada um de nós, a voltarmos para o Senhor, teu Deus. Não ficarmos caídos no nosso pecado, mas ao contrário, o Senhor que nos pede de nos reerguermos novamente e continuarmos seguindo a sua promessa. E aí o profeta vai dizer, livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. É como esse clamor, a alma que clama, né Senhor? Livra-nos do mal, livra-nos do pecado e acolhe a oferenda que é o fruto dos nossos lábios, que é o nosso louvor, a nossa gratidão. Então hoje o profeta nos faz lembrar que somos convidados a fazer memória das maravilhas de Deus, a dar graças por tudo que o Senhor faz no meio de nós e sobretudo pela sua misericórdia. Porque lá no versículo 4 vai dizer, em ti encontrará o órfão misericórdia. E todos nós podemos nos encaixar nessa orfandade, mas o Senhor que hoje deseja nos adotar pela sua misericórdia, o Senhor que olha para cada um de nós, o Senhor que nos compreende e que por isso nos faz cada vez mais reconhecer a necessidade da sua misericórdia e a necessidade de levantarmos a cada vez que nós cairmos. Porque o Senhor é esse Pai que estende a mão para cada um de nós e ontem ele dizia que era esse Pai que nos tomava no colo, nos braços e hoje o Senhor continua com essa graça, carregando cada um de nós em teus braços, no colo e cuidando de nós que somos ovelhas perdidas, já dizia o Evangelho dessa semana. Somos ovelhas abatidas à procura de um pastor. O Salmo de hoje é o Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50. O salmo de hoje é um salmo muito conhecido, o salmo da misericórdia, o salmo 50. E hoje o salmista nos convida a botarmos o nosso coração e a tocarmos nessa sua misericórdia. E é um salmo muito belo, que muitos de nós rezamos, mas talvez hoje o Senhor nos pede de rezarmos de forma diferente. Lá no terceiro versículo do nosso salmo vai dizer, criar em mim um coração que seja puro. Peçamos esse dia, nessa sexta-feira, ao Senhor essa graça, um coração puro. Um coração que não julga, que não condena, mas um coração que está aberto, purificado de todo pecado, de toda maldade, mas está aberto à graça de Deus. Não só a acolher a sua misericórdia, mas também a dar a misericórdia ao outro. A também viver essa experiência de tocarmos que quando somos salvos pelo Senhor, nós entramos numa profunda alegria em Deus, diz o salmista. Dá-me de novo a alegria de ser salvo, confirmai-me com espírito generoso. Então, que neste dia o Senhor nos impulsione a entrar nesse mistério de alegria, de misericórdia, de tocar nessa graça do Senhor que nos lava, que nos purifica, que ama os corações que são puros e que são sinceros. E o Senhor que nos convida a entrarmos nessa intimidade com Ele e por isso Ele nos ensinará a sabedoria. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Seja, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou de como dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveres dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará a morte, o próprio irmão. O Pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para a outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. A verdadeira de hoje é muito forte e tem, podemos dizer, vários trechos que vão ao nosso coração. No primeiro, vai dizer que Jesus é aquele que envia os seus discípulos e vai dizer, Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, já é a primeira exortação que o Senhor faz a cada um de nós. Primeiro, somos enviados, a nossa missão, muitas vezes estamos em meio a lobos disfarçados de ovelhas. E por isso precisamos usar essa graça do discernimento, da prudência, da vigilância e da sabedoria. Depois, mais embaixo, o Senhor que nos convida a dar testemunho dEle mesmo, de não termos medo de anunciarmos, independente do campo de missão onde nós nos encontramos. E por último, o finalzinho do Evangelho vai dizer que devemos estar atentos, porque podemos ser odiados por causa do nome do Senhor. Quando nós anunciamos a Palavra de Deus, quando entramos nesse movimento de anunciar o Reino de Deus, em muitas situações não somos acolhidos. Às vezes as pessoas não estão de coração aberto e às vezes somos até odiados, somos rejeitados. Mas o Senhor hoje vai nos pedir uma graça de perseverança, de não desanimarmos, não desistirmos daquilo no qual nós nos comprometemos, que é o anúncio do Evangelho. E o Senhor vai nos dar uma consolação. Ele vai dizer, aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é essa graça que eu quero pedir para cada um de nós nesta sexta-feira, a graça da perseverança, de irmos até o fim. Ainda que venham as tribulações e as dificuldades, não devemos abandonar a nossa vocação e a nossa missão, que é sermos anunciadores do Evangelho, comunicadores da Sua Palavra, lançarmos a boa semente no coração dos homens. Então que nesta sexta-feira tenhamos um coração de intercessão e decididos a irmos até o fim. Que Deus os abençoe. Legenda Adriana Zanotto